Tu é alombrado, deito pra comer print É o Fingas, uai Você é só amiguinha Vem na surupinha Vem na surupinha Você é sua amiguinha Vem na surupinha 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 Vem na turubinha Vem na turubinha Vem na turubinha Vem na turubinha É o Vigas Live Vem na turubinha Vem na turubinha Vem na turubinha Você é sua amiguinha Vem na turubinha Vem na turubinha Vem na turubinha Vem na turubinha Você é sua amiguinha Vem na turubinha Vem na turubinha Vem na turubia 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 Tu é Lombra É o Vigas Wild Vem na turubia